Sei lá, essa pele cagada é uma pele cagada, é minha pele nua e crua Tá vendo que eu tô meio oleosa? Então, ai! Isso aqui é a minha cara, a vida como ela é Tá vendo que eu tô cheia de manchinha? Porque eu fiz limpeza de pele ontem Um beijo pra minha dermatologista maravilhosa, Kaká Ritz E ela tá com um serum de vitamina C que deixa ela um pouquinho oleosa Então também nem sei se essa meio que vai ficar boa Mas vamos tentar que vocês sempre me pedem pra ver o que eu faço na minha maquiagem no dia a dia O cabelo tá mais ou menos, mas é isso, vim mostrar, sem nenhuma pretensão A única make que eu sei fazer é que eu faço pra ir, sei lá, ao cinema ou pra ir a um casamento Esse que eu tive na Itália agora, que eu me fiz sozinha Eu bati um bom babyliss no cabelo, tipo esse que tá agora, mas esse é de ontem E fiz essa mesma make que eu vou fazer agora, que é que eu faço Eu tenho reunião pra qualquer coisa que eu vou fazer Primeiro de tudo, começar falando que os produtos variam E eu tenho vícios de produtos a cada época Tem uns que eu não largo nunca Mas eu vou mostrar os de agora Então talvez se eu fizer esse vídeo de novo daqui seis meses Eu já tenha mil produtos diferentes e novos pra falar Então a primeira coisa que eu uso é o corretivo Eu começo com ele, que eu amo esse aqui da Nars Ai, olha, eu não sei fazer, gente Eu sou muito aprendiz Como que faz pra botar foco nisso aqui? Ah, consegui! Da Nars, a minha cor é Chantilly Light One Então o primeiro de tudo que eu faço, eu apago, tipo, algumas imperfeições que eu tenho no rosto Que me apavoram, tipo, olheira De leve, assim, porque depois eu vou fazer a olheira real Eu tenho um vaso aqui na bochecha, não sei se tá dando pra ver que eu tenho pavor dele E aqui em cima também A pálpebra do olho Isso daqui são os meus defeitos, por exemplo, agora eles me espremeram muito aqui E faço uma coberturazinha, assim, de onde eu tô muito vermelha Porque eu sou muito branquinha E dou uma espalhadinha com o dedo, assim, pra já dar uma tapada inicial Aqui, principalmente, eu espalho bastante, que eu gosto que fique bem branquinho Ainda vou voltar com mais corretivo aqui depois, antes da sombra Será que eu prendo o cabelo? Acho que seria bom Ai, aqui vem Olha a bagunça, vocês devem tá vendo a bagunça De quem tá fazendo mal, ó Tapei, assim, o que tava me incomodando mais Ai, o truque que eu aprendi, gravando o vídeo com a Marissade Foi essa esponjinha aqui, que inclusive foi ela que me deu Antes eu passava a base com pincel ou com a mão E sempre ficava uma camada meio grossa, uma coisa meio... E ela me ensinou a molhar a esponja Então você pega a esponja, coloca embaixo d'água, aperta Até ela ficar bem umedecida E eu amei a dica Aí que tá, agora eu vou falar pra vocês a base que eu tô usando agora Eu voltei pra essa aqui da Bob Brown Minha cor é Warm Sand E acreditem, se quiser, eu tenho misturado ela com esse protetor solar aqui, ó Da vestida Então eu ponho, tipo, bastante... Ai, caiu até demais Bastante protetor Como a base é mais clarinha, dou umas gotinhas em cima do protetor Aí eu misturo com ele, botei protetor demais aqui Aí primeiro eu espalho, ó Aqui embaixo um pouco Espalhando bem Eu sempre faço a cagadinha de passar em cima da sobrancelha E fica a sobrancelha pintada Mas aí depois eu lavo Aí depois que passei já a base no rosto inteiro Que já dá um glow, uma vida Eu volto pro mesmo corretivo E agora eu passo ele real, oficial Vou fazer com espelho também, Bruna Na olheira Porque a esponja não chega até a olheira E faça tipo um triangulinho aqui Com essa cor que é bem clara, tá vendo? Ó, vou descer até um pouco mais Porque eu tenho o vasinho aqui que eu mostrei pra vocês E volto na pálpebra Porque minha pálpebra é escura E eu gosto da pálpebra clarinha E volto na manchinha de novo Depois que eu passei esse Tem um outro que eu tô amando Que chama Naked Skin da Urban Decay E esse aqui, ó A cor é Light Neutral É uma cor mais escura que a sua Pra tapar a olheira de fato Então eu venho em cima do claro E passo uma pincelada Desse corretivo aqui Que é mais escuro que o meu, tá vendo? Tá linda, viu? Linda Comprei essa esponjinha aqui, ó Comprei não Eu ganhei, na verdade Acho que da Beauty Box Não sei Que ela tem a pontinha mais fina E ela me ajuda pra chegar até aqui Porque a esponja grossa espalha mal Às vezes eu até pego essa Que já tá bem umedecida E com a cor da minha base Às vezes não, eu sempre faço isso E começa aqui embaixo A espalhar a cor do corretivo Aqui de baixo, ó Aqui em cima também E só na hora de aproximar Dos cílios Aí eu faço com essa aqui, ó Depois que eu espalhei com essa esponjinha Eu tenho um pincel Esse aqui que é da coleção da Mari Eu nem sei se ele é pra corretivo mesmo ou não Eu não sei pra que serve cada pincel Mas eu sei que eu elegi ele Pra ser o meu pincel de corretivo Então depois que eu termino Eu vou e espalho Esses pontos que eu passei corretivo a mais Por exemplo, na pálpebra Eu venho com esse pincel Eu só uso ele pra corretivo Pra deixar a pálpebra bem branquinha Pra receber a sombra E temos uma pele, ó Nossa, parece até que rolou um Photoshop, né? De como eu comecei pra agora Ai, não fiz pescoço Abafa, tá? Depois da pele Depois que eu fiz a pálpebra branquinha tudo Tem mais uma coisa Que os maquiadores morrem, choram Tem pavor Mas eu sou muito viciada É esse pó da Shiseido Eu já falei dele um milhão de vezes Que se eu fosse salvar um produto na minha necessaire Seria esse A minha cor é o Light Beige Natural Que é o número 20 Ai eu finalizo com ele Então eu venho aqui Eu brinco que ele é tipo barroco na cara mesmo E acaba que eu tô passando protetor solar duas vezes, né? Mas eu acho que ele dá um acabamento mate Que eu gosto mais Seco e tal E prepara também a pele pra receber o blush Acabei ele Ai a gente vai pro blush E pro iluminador O blush Eu tô viciada nesse Laguna aqui Da Nars Esse Laguna aqui Ele é uma edição limitada Porque o Laguna que todo mundo tá acostumado Tem muito brilho Eu não gosto de essas coisas muito brilhosas Que fica muito bronzer Eu não gosto Então é só pra dar uma leve saudinha assim Eu passo ele de leve na bochecha Ó, eu passo de leve só pra dar uma saudinha Tudo isso eu faço normalmente em 5 minutos, tá gente? Mas aqui, aqui E depois eu venho que esse é o meu segundo produto favorito da vida Que é o Pink Mosaico Da Laura Messier Ele tem essas 4 cores aqui, ó Eu sou viciada nessas duas Nessas três Então o que que eu começo usando? Eu pego esses dois mais escuros aqui de cima E faço uma coisa meio blush Meio iluminador aqui na bochecha E a mesma coisa do outro lado Meio blush Meio iluminador Por que que eu amo tanto ele? Depois eu troco de pincel E pego um pincel de sombra E aí eu pego primeiro essa parte O mais clarinho de todos E faço o fundo do olho Que eu falei pra vocês que eu amo um olho clarinho Eu amo a make iluminada Tipo glow iluminada Quanto mais iluminada e glow mais eu amo Aí depois que eu fiz a base com esse clarinho Eu junto esses dois rosas aqui Mas pego mais do rosa mais clarinho ainda E continuo pintando o olho Pra ir dando uma roseadinha E por último, 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 último Eu pego o rosa escurão Aqui ó Pra fazer só o côncavozinho E dar uma coisadinha Falou que sabe fazer côncavo né Mas enfim Como eu falei que eu uso tudo pra tudo Eu ainda pego um pouquinho mais desses dois aqui ó Que são os mais iluminadores E faço Aqui em cima da boca um pouquinho Ó No queixo Na pontinha do nariz E às vezes coloco um pouco Lá em cima também Então eu uso muito Daí depois rímel Ah, tem uma caneta que eu amo Que é bom mostrar pra vocês Mas que eu não vou fazer agora Porque senão eu vou demorar três anos A chance de dar certo a nenhuma E eu tenho outro vídeo pra gravar E eu preciso sair em uma hora É essa caneta aqui do Tom Ford Ela tem uma ponta mais fininha E a outra mais grossa É a única caneta que eu consigo fazer gatinho É o máximo que eu chego Às vezes eu vou e faço um gatinho no olho Mas sei lá De repente eu mostro meu gatinho no outro vídeo Porque daí já é uma coisa mais rebuscada Tamo falando de make básica do dia a dia Acabei o meu rímel O rímel que eu mais gosto é esse aqui, ó Da Benefit Roller Lash Por que que eu gosto muito desse rímel? Primeiro, eu tenho pavor de ficar, tipo, borrada Então esse é um rímel que você faz assim na água, ó Ele sai inteiro E ele é todo assim, ó Ai, gente Jamais conseguiria focar isso aqui Ah, que saco Ele é todo separadinho, assim Então eu acho que é o que mais separa os cílios Eu gosto de cílios muito separados Eu adoro Eu já uso ele há muito tempo E sobrancelha Sobrancelha eu gosto dela natural Então eu uso esse aqui que eu ganhei Da Ney, que faz minhas sobrancelhas Às vezes da Mary Kay E que tico pra levar pra viagens Às vezes só pra pentear Odiava minhas sobrancelhas Hoje em dia eu amo E eu gosto de marcar ela o máximo que eu puder Então eu bagunço ela mesmo Eu pinto ela mesmo Ó, desliguei a luz Pra vocês verem como fica bem natural E parece realmente que a gente tá com Filtro na cara Tá vendo? Parece um filtrinho Agora eu vou ligar de volta a luz Olha, nada como uma luz Ai, gente Eu sou péssima, né? Tem que ser assim Eu não sei como que eu tenho que posicionar isso Aí solta o cabelo Dá um volume no cabelo Nananã Põe uma roupa Isso é o que eu faço pra viver Não sei se vocês estão achando Me achando bonita aí Não tô sabendo se deu certo Não sei se funcionou Mas é isso que eu faço todos os dias O que importa é o passo a passo E eu passei Mas aí eu acho que também é de cada um ir descobrindo, né? O melhor make, a melhor cor Pra cada um vai ser diferente Com certeza Tá bom? Tomara que vocês tenham gostado Eu fiz esse vídeo porque vocês me pediam E me perguntavam muito Não sou uma expert Não entendo nada de maquiagem Vou experimentando Vou vendo que funciona melhor ou pior em mim Tomara que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Curte, compartilha Indica pros amigos Eu não entendo nada de make Mas eu juro que eu sou legal Bem, até o próximo vídeo Até semana que vem Beijo